O que é isso? Salve, salve, fiel torcida. Bom dia a todos, tudo bem? Bora falar de Corinthians? Bora. Bom, antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante. Compartilhe nossos conteúdos, nossos vídeos, venha participar das lives todas as noites, é só ativar o sininho de notificação, tá ok? Bom, Corinthians que ainda não anunciou o treinador. Quem será? Será que hoje teremos essa definição? Será que hoje saberemos quem será o novo treinador do Corinthians? Será? São perguntas que nós estamos fazendo desde a última quarta-feira. Quem será? Quem será? Será que é esse? Será que é aquele? Será que é esse? Será que paga a multa do Caribe? Será que vem outro cara? É o Ramon? É o Cuca? Surgiu uma possibilidade de um grande nome? Quem será? Quem será o novo treinador do Corinthians? Bom, algumas coisas nós temos certezas, né? São dois pontos. Precisa se definir o treinador com urgência para ontem, anteontem, e precisa-se de reforços. Ponto. Isso aí, acho que ninguém vai discutir. São as únicas duas certezas que temos neste momento. Essa é a realidade. É a realidade. Bom, amanhã o Corinthians joga contra o Cruzeiro, fora de casa, obviamente vai com o seu interino novamente. Surgiu notícias aí na rede social, em alguns canais, páginas, que o Rafael Larustia poderia ser efetivado. E eu fui tirar a informação e foi completamente negado. A possibilidade do Rafael continuar é zero. Ele está com o interino. Porque precisa ser alguém no banco. Mas a possibilidade dele ser efetivado segundo me passaram é zero. Se vai mudar, eu não sei. Só que neste momento é zero. Ok? Isso eu acho que é primordial. Ok? É isso. Bom, então, Rafael Larustia não seguirá até o final do campeonato. Não seguirá o contrato com o treinador até o final do campeonato. Né? O Corinthians enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 20 pontos na tabela. O Corinthians tem 12. Precisa vencer de qualquer maneira e torcer por alguns resultados. Olha, para que o Timão saia do Z4 com urgência. Mas antes de darmos spoiler, né? Ou trazermos as informações e nossa opinião, eu vou passar aqui um recadinho da QSK, que é o nosso parceiro comercial. E rapidinho, a gente já volta para falar de coisa. Aliás, vamos fazer diferente hoje. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte, mais rápido do que passar o vídeo. Legal? Bom, todos sabem que a QSK é um parceiro comercial do Corinthians. É o nosso parceiro aqui no canal também. E a QSK, ela tem um projeto chamado Corinthians Premium Mais. É isso mesmo. Nesse projeto, você, corintiano, você, cada fiel torcida, tem uma baita vantagem. Você pode adquirir um consórcio com planos a partir de R$ 233,00 por mês. Em outras palavras, são R$ 7,50 por dia. Além de tudo, você ainda concorre a um prêmio mensal de R$ 30.000. Vou repetir. Todo mês você concorre a um prêmio de R$ 30.000. Ok? A menor parcela do mercado. E você pode adquirir um carro, uma moto, realizar seu sonho e atrapalhar com o aplicativo. Você pode falar assim, pô, Marcão, mas com R$ 20.000,00, que é a carta de R$ 233,00, não resolve o meu problema. Eu preciso de um valor maior. Não tem problema. Coloque seu nome, e-mail, telefone para o WhatsApp e segure o seu plano. Você consegue pagar uma parcela de quanto? Marcão, eu consigo pagar R$ 400,00... R$ 500,00 por mês, vai. Legal, R$ 500,00. Vou colocar R$ 500,00 aqui, peraí. Mais um tiquinho. Pronto. Ah, ótimo. Eu queria um crédito de R$ 40.000,00, que eu quero comprar um carro legal e tal. Ótimo. É só você clicar aqui, simular e enviar a sua proposta. Ah, mas eu quero tirar dúvidas. Clique em comprar pelo WhatsApp com o representante da Casis, que vai entrar em contato com você. E, obviamente, vai tirar todas as suas dúvidas. Ah, mas é sorteio, Marcão. Demora muito o consórcio. Eu quero agilizar. Eu quero pontuar o carro ou a moto. Você pode dar um lance. Pô, mas eu estou apertado. Eu não tenho todo o valor. Ou não tenho o valor. Entra em contato agora com a KSK. Entra agora aí. corinthiansprimiamais.com.br Que a KSK, ela tem duas modalidades de consórcio. E uma das duas vai se encaixar dentro do seu orçamento, o objetivo, mesmo sem o lance. Ela pode te ajudar a ter esse lance em mãos. E aí, consequentemente, ter o seu carro ou sua moto mais rápido. Quer saber mais? Digite corinthiansprimiamais.com.br A KSK fazendo parte de um bando de loucos. Lembrando que a KSK já patrocina as bravas, o basquete feminino. E parte de todas essas vendas ficam com o Corinthians ainda. Fechou? Então digite aí. corinthiansprimiamais.com.br É isso aí. O EAKSK fazendo parte de um bando de loucos. Bom, vamos lá. Muito se falou em Caribe, muito se falou em Cuca. E ontem nós fizemos uma pesquisa, fizemos uma enquete aqui no canal para saber qual seria a opinião da FIAL. E na enquete, na votação, ficou da seguinte maneira. Vamos lá? O Fábio Carelli ficou com 10%, daqueles que queriam o Carelli como treinador. São 3.200 votos nesse momento. Gadiardo com 40%. São Paulo com 16%. O Ramon Dias não houve alteração no Ramon. Foi em 8%. É a maior rejeição nesse momento. E o Cuca com 26%. Olha aí, o Cuca realmente vem subindo, né? Subiu muito na intenção. Mas o Cuca praticamente está fora dessa briga. Sobrando aí Ramon, São Paulo, Gadiardo e Fábio Carelli. O Fábio chegou a ter 11%, caiu para 10% e ficou nisso. São 3.200 votos. Já dá para ter um termômetro do que a FIAL pensa. Não dá? Espero que a diretoria esteja vendo esse vídeo. E quem sabe aí também ter a sua opinião. Vou até colocar a enquete aqui rapidinho. Quem sabe aí alguém da diretoria queira ver o resultado da enquete. que está aí na tela para vocês verem. Percentual de cada treinador. São 3.200 votos. E é isso, FIAL. Está aí. A votação que eu vou encerrar no início da live da noite. Então, terá o dia inteiro aí para que vocês possam votar. Está ok? Vá lá e deixe a sua opinião dando o seu voto. É isso aí, FIAL. Bom, mas por que o Gadiardo na capa, Marcão? Vamos lá, vou explicar. Na minha opinião, Gadiardo é um baita treinador. Se o Corinthians quer realmente um baita treinador, Gadiardo é esse cara. Porém, cada um tem um obstáculo para o Corinthians vencer. E Gadiardo é o seu alto salário. Algo na casa de quase um milhão de reais. Ou melhor dizendo, um milhão de reais mensais. É o que o Gadiardo quer. São 5.400.000 e média mensal. Ele custaria para o clube... Os encargos sociais, férias, dessa uma terceira e daí por diante. Algo na casa de 100, 105 milhões de reais, 110 milhões ao todo. Por causa dos encargos sociais só de salários, dessa uma terceira e férias daria 70 milhões por mês. Por ano. Esse é o custo de Gadiardo. Mas quem é um baita treinador, isso nós não temos dúvidas. Será que o Gadiardo vem? Eu acho que o presidente Augusto Mello teria total apoio da FIA Torcida se fechasse com o Gadiardo. Ou vocês acham que não? Eu acho que o Gadiardo teria um apego muito grande. Mas vamos lá. Fábio Carilli, 10%. A rejeição ao Carilli. Ao sistema de jogo fechado. Para muitos, Carilli ter tido como retrocesso. Não vai ganhar nada. O Corinthians vai direto para a segunda divisão. E outro jeito e outras coisas. Atualmente ele é o líder do campeonato da Série B. E existe uma multa para pagar para o Santos. E ainda tem uma questão a ser resolvida com o futebol japonês. Carilli custaria uma operação financeira ao Corinthians. Que eu acho que no momento o Corinthians não tem esse dinheiro. Esses são dois motivos. É da rejeição a Carilli. É a segunda maior rejeição da lista. É a multa aos valores. E a questão que muitos veem o Carilli como ultrapassado. Já não tem mais o que não vai render nada para o Corinthians. E por isso não aceitaria o Carilli. Que há quem diga o salário. Estava valendo de 1,2 milhão e meio para vir para o Corinthians. No Santos ele ganha entre 400 e 500 mil. Para mim Carilli não é treinador para a prateleira de um milhão. 400 quentos pau, legal. Mais que isso, desculpa. Gadiardo, acho que o grande problema é realmente o salário. Mas que teria total apoio da torcida, da mídia, de todos que rondam. Que vivem em Corinthians, não tenha dúvida. Esse é o motivo dele estar na capa. Minha opinião. Se é para gastar muito, trago o Gadiardo. Jorge Sampaoli. Sampaoli é um cara que joga com o time. Ele tem a cara da fiel. Fez um estupendo trabalho no Santos. Verdade. Já no Atlético naufragou, no Flamengo naufragou. E deixou, pediu várias contratações e virou as costas e foi embora. Esse é o problema de Sampaoli. O Sampaoli, ele quer ser a estrela máxima. Ele não aceita outra situação. E, né, que é total domínio da situação. Ele não dá o que ele quer e vir as costas e foi embora. E o Gadiardo tinha esquecido disso. Ele só aceita se ele puder trabalhar, administrar e mandar em todas, em tudo. Inclusive na categoria de base. Será que deixaria tudo isso na mão do Gadiardo? Outra opinião. Outra questão, né? E o Ramon Dias, gente, tem só apenas 8% da aprovação. É tido como ultrapassado. Salvou o Vasco da bacia das almas. Mas o Vasco era pior que nós no ano passado. Mas só esquecendo de dizer, vamos lá dentro. Que ele foi vice-campeão mundial dois anos atrás. E ainda existe a lacração da torcida, tido como machista, já explicou, já pediu desculpas. Mas um movimento bem seletivo, né? Que só escolhe quem cobrar a questão do respeito às minas, respeito à mulher que tem que ter mesmo. Mas infelizmente é seletivo e o Ramon Dias entrou no seletivo negativo, né? E o Kuka é a lacração geral, que não pode trabalhar aqui, que é aquela coisa toda, mas pode trabalhar em qualquer lugar, né? E aí, isso eu acho que é o maior empecilho para o Kuka chegar, sem contar que será que ele ficaria até o final do ano? Mas dentro das quatro linhas é um baita treinador. Seria o meu preferido por vários quesitos, também por questões financeiras. Mas, né? Enfrenta aí a rejeição da FEL. Então, o Galhardo, nesse momento, para mim, seria a cereja do bolo. Seria aquele cara que realmente, ele viria para mudar, né? Todo esse momento corintiano, para que o Corinthians possa definitivamente ter um grande treinador na sua frente. Eu acho que um grande treinador faz um time. fraco se tornar mediano, né? Seria sensacional. Será que o Galhardo assumiria o Corinthians a 17ª colocação? Aí já é uma outra situação, né? Mas que é um baita nome, não tenha dúvida nenhuma. E surgiu ontem aí, a informação, acho que foi o Alfinete que postou, foi o Alfinete que postou. E achei bem interessante, porque o nome, os nomes que ele, na postagem dele, são nomes que agradam, né? E aí fica a pergunta. E é, o Alfinete que postou no Instagram. Faltam três dias, postagem três dias atrás, uma terça-feira, tá? Ele colocou, o empresário já está trabalhando, o novo técnico do Corinthians. E aí, estaria as fotos de Jorge Sampaoli e Galhardo. Galhardo, será? Bom, se um dos dois vier no crédito, passa a ser o Alfinete, né? E a sua opinião, você arriscaria esse um milhão de dólares mensais para ter Galhardo? Eu sou da seguinte opinião, se tiver bala na agulha, demorou, traz para ontem. É um estupendo treinador, eu acho que teria todo o apoio da torcida do Corinthians, a mídia se voltar a favor do Corinthians, o reflexo de tudo seria muito grande, muito mesmo, né? Então, vamos aguardar. Em relação ao Carilli, há muitos, assim, um valor a acertar com o Corinthians. Algo próximo a 4 milhões e será que seria usado esse valor para bater o valor da dívida? Não sei. Mas o Corinthians estabelece algumas regras, né? Algumas condições para buscar o dinheiro para pagar o Santos, né? E o Corinthians já definiu as condições para ter o Fábio Carilli e para ser o treinador do Corinthians. Mas, com tudo definido, segundo alguns portais, inclusive, o Estado do Oriente também é o Timal, falta apenas o crucial, que é o dinheiro para pagar a multa recisórica. Eles não têm essa grana, isso todo mundo sabe, né? A informação do Marco Belo, que ele foi aqui, que é preso no programa de mão, o salário do doutor doutor já está definido, sua comissão deve receber mais que o doutor Oliveira, além de um contrato até o fim de 26. Eu acho muito longo esse contrato. Quando se registrou o Augusto Melo, o Carilli topou o desafio. Atualmente, ele tem 50 anos de idade, o Carilli. A relação... Sabe que possivelmente reunirá, ruinará a sua relação com o Marcelo Teixeira e demais dirigentes. Se ele sair, ele sabe que ele fica queimado no Santos. O presidente Santista está de mãos atadas, nem não participa das negociações. Claro, ele está resguardado pela multa, né? Uma vez que, de repente, o pagamento da multa é hoje avaliado em 2 milhões e meio. O Corinthians ainda não tem esse dinheiro para pagar a vista e tal. Né? Vamos ver. E aí fica a situação, né? Na sexta-feira, o treinador deu uma de louco, falou que isso era questão de falar com o seu empresário, que está focado no jogo de quinta... Aliás, de domingo contra o Ituano. Enfim, desconversou por completo, se poderia chegar no ano do Corinthians. Então, vamos aguardar. Eu espero que se defina tudo hoje. Amanhã, vamos de interino. Rafael Larutia estará à frente do Timão. E eu espero que, até lá, já tenha definido o novo treinador do Corinthians. Eu apostaria em Galeardo se tivesse dinheiro. E vocês? Quem vocês contratariam para ser o novo técnico do Timão? Inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Tamo junto e vai Corinthians! Valeu, fiel!